E como você relaciona, agora saindo um pouco do teu contexto mais pessoal, do seu processo, indo mais para o contexto organizacional, como é que você relaciona a teoria U como uma prática, uma tecnologia social mesmo e com seus conceitos, que possam contribuir com uma nova liderança para o século XXI, para os nossos tempos? Bom, como eu falei, eu venho estudando há algum tempo a questão da gente trazer um lado mais humano para as organizações, olhar o ser humano na sua totalidade e não só ali no perfil profissional, ali ele entrou dentro da empresa, ele está ali disponível e tem que ter acesso às suas questões apenas profissionais, Então para mim a grande questão é que o líder não consegue mais liderar como fazia antigamente, a gente falava isso, a profissão do futuro que acabou de chegar com essa pandemia, seriam coisas completamente humanas que sai do que a máquina vai poder repetir, a parte mais humana a máquina não vai fazer. A gente acabou vendo muito isso até agora, já começamos a sentir isso com toda essa mudança de vida que a gente teve e o líder ele não vai conseguir mais, já não consegue mais liderar, é como ele liderava, eu estou falando há um ano, há dois, cinco anos atrás. E é muito importante olhar esse sistema como um todo e trazer, acho lindo a gente poder falar aqui de acessar a fonte, falar do coração, daquilo que vem, daquilo que quer emergir, você sentir o líder também não precisar mais ter todas as respostas, Então essa é a grande questão, então ele está ali para co-criar junto, então o primeiro é conectar, a gente vê hoje, muitas pessoas quando saem de uma empresa, elas não saem pela empresa, elas saem porque elas não se sentiram, se sentiram desconectadas com o líder, Então eu falo, a empresa contrata, o líder acaba ajudando na demissão dessas pessoas, então como é que a gente faz com que o líder entre nesse primeiro passo, que é a conexão, conexão com o ser humano no seu total, na sua totalidade, não só ali na área profissional, não só tentar extrair do colaborador o seu melhor, e sim participar, co-criar com ele. Então escutas mais generativas, a gente não precisa ter sempre razão, trazer esse ponto de sentir o que vem nas conversas, o que vem no feedback, e depois você puxar para uma co-criação conjunta, prototipar e não chegar já com as soluções muito prontas. A gente também vive um excesso de falta de tempo, então a gente precisa correr para entregar tudo, então o líder fala assim, pega e faz assim que está tudo bem e já me entrega o resultado. Você dá esse tempo, e para mim essa questão do aprofundamento do UUJ, você ficar ali antes de começar a subida, então ficar no vazio de falar, ok, esse espaço também é permitido, faz com que as coisas apareçam de uma forma mais criativa, soluções venham mais criativas e venham com maior engajamento. Porque o líder fez com que o próprio colaborador chegasse nas suas conclusões, e a gente tem muito esse papel hoje de achar que a gente tem as respostas todas. No trabalho lá do trabalho da escuta generativa, onde você não fala, os primeiros exercícios são muito interessantes, você fala assim, não, peraí que eu estou dando todas as minhas percepções, eu não estou só ouvindo, né, e aí trabalhar isso aos poucos, deixa só eu sentir, deixa eu ver, deixa eu perceber o que veio, E não o que eu estou pensando aqui na mente, né, então acho que se o líder começar até com esse primeiro passo, acho que já muda muito a relação e todo o caminho, e aí também as organizações observarem que o prototipar, que é aquilo que a gente falou da versão 0.8, Eu já posso trazer, independente se vai, né, aceitando que vai ter falhas, aceitando que vai ter correções, você também tira uma pressão do colaborador e do próprio líder, né, então a gente vê hoje quantos estudos mostrando líderes tão estressados, com tanta ansiedade, depressão, então também como é que a gente trabalha isso, né, tira esse peso um pouco do líder, Vamos trazer, vamos criar juntos e vamos ir testando e ajustando ao longo da jornada, coisas que ainda para as organizações às vezes é difícil, a gente não tem esse time, né, e a gente precisa começar a criar esse espaço, para que a gente possa realmente começar com a conexão para isso ir crescendo e surgindo novas soluções. Maravilha, muito lindo isso, né, no fundo é cada vez mais a gente se permitir a fluidez, né, a fluidez da vida e a fluidez de nós próprios, né, e a fluidez nas relações, né, então, não exigir ou tratar ou querer extrair, como você falou, né, de um ser humano como se fosse uma máquina, Mas trazê-lo para perto e mais do que isso, permitir com que a gente viva a nossa humanidade, né, e utilize as nossas capacidades humanas, que são escutar profundamente, perceber o campo social, né, o que está em volta, essa conexão mais profunda com a fonte, com a gente mesmo, com o todo e tudo isso. Então, no fundo, essa fluidez, essa autorização, quase que uma auto-autorização de usar todas as nossas capacidades, né, ampliando os nossos órgãos de percepção e a partir disso, né, um fluxo de trabalho mais co-criativo, mais participativo. Quanto isso fica leve para todo mundo, mais prazeroso, né? Sem dúvida, você, né, você não vai estar sozinho, né, então, como você vai estar ali se apoiando um no outro, o peso vai estar permeando, e aí tira também, né, a gente tem ouvido muito a solidão da liderança, Porque é um espaço muito solitário, né, aquele perfil, não posso errar, eu tenho que mostrar toda a minha, o que eu sei, o que eu deixo, não posso mostrar nenhuma fraqueza, nenhum, então, assim, não tem sentimento, não tem exposição de nada, e aí, chega uma hora e ninguém aguenta viver só o crachá, né, então, tem que olhar o que tem por trás também. É isso, muito bom.